Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou gravando este vídeo no dia 20 de Abril de 2022 e tenho aqui algumas notícias que eu vou trazer para vocês. Como vocês sabem, como eu não estou gravando do meu equipamento, é claro que isto fica um pouco mais baixo e a imagem é pior, mas hoje talvez vejam ver se consigo comprar uma câmera melhor e especialmente um microfone, porque a câmera não é muito importante, se vocês me virem ou não, mas é bom que vocês me ouçam em alto e bom tom. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Tenho aqui três notícias para vos trazer importantíssimas e estas notícias são relacionadas com a falta de alimentos. Eles estão anunciando um invento cisne negro. Vejam só o nome que eles foram buscar. Cisne, vocês sabem o que quer dizer um cisne. Há cisnes brancos e cisnes negros. Invento cisne negro. O principal produtor de fertilizantes dos Estados Unidos está em atraso por causa das paragens ferroviárias. Já disse a vocês que está havendo bloqueios na ferrovia, portanto, nos comboios e alimentos que eram, portanto, deviam estar nas prateleiras mais cedo estão atrasados e parados nas ferrovias. E quero vos dizer mais uma vez, isto é tudo pré-planejado, isto é tudo muito bem, foi tudo muito bem, como é que é que é, calculado, palavra certa é essa, calculado para que venha a fundo. Dizem então assim, um choque no fornecimento de fertilizantes é iminente para os agricultores dos Estados Unidos, já que a CF Indústrias da Holding Inc. alertou na quinta-feira que os embarques ferroviários dos nutrientes agrícolas seriam reduzidos aos principais Estados agrícolas, o que não poderia vir no pior momento, já que a temporada do plantio da primavera já começou. A maior empresa de fertilizantes do mundo disse que a Union Pacific havia atingido com reduções de transportes obrigatórios pela ferrovia que afetariam fertilizantes nitrogenados, como embarques de nitrato de ureia e amônio, para Iowa, Illinois, Kansas, Nebraska, Texas e Califórnia. A Union Pacific disse às indústrias, sem aviso prévio, para reduzir o volume dos carros particulares na ferrovia imediata, portanto, imediatamente, isso significa que as indústrias CF tiveram que diminuir os embarques em 20% para se manterem em conformidade. Abaixo tem aqui um gráfico que eu não posso mostrar, como eu já disse, eu não tenho aqui duas telas, quando eu tenho duas telas aqui, eu posso mudar. E então diz assim, não só os fertilizantes serão adiados por causa dessas restrições de transporte, mas o fertilizante adicional necessário para completar as aplicações da primavera pode ser incapaz de alcançar os agricultores. Ao colocar essa restrição arbitrária, em apenas um punhado de transportes, a Union Pacific está colocando em risco a colheita dos agricultores e aumentando o custo de alimentos para os consumidores. Isso não é novidade nenhuma, porque nós já sabemos que isso ia acontecer, está acontecendo e vai acontecer. Também aconteceu um bloqueio que paralisou a travessia da fronteira do Texas. O tráfego comercial em uma importante travessia fronteiriça do sul de Texas foi interrompido durante um protesto de caminhoneiros no lado mexicano da fronteira. Eles estão com tumores, tumores estão temendo que as interrupções de cadeia de suprimentos para produtos frescos possam ser atingidas. A ponta internacional Far Renoza, em uma das mais movimentadas travessias comerciais do Vale do Rio Negro ou do Rio Grande, lida com um grande volume de produtos mexicanos, incluindo abacates, brocolis, pimenta, morangos, tomates. Vejam só, produtos frescos. Os produtos frescos ficam muito tempo dentro daqueles vagões parados nas ferrovias. O que é que vai acontecer? Vão a proteger, vão para o lixo. As pessoas que financiaram isto vão ter um prejuízo e os que vão vir a seguir são mais caros. Como se tudo isso não bastasse, você vê depois abaixo os links, você depois tem, claro, que... Também quer dizer, vocês depois têm que traduzir. A expansão da seca no oeste dos Estados Unidos está lutando por água. Você já viu estes componentes todos juntos? O que é que vai trazer? Eu tenho-vos dito que a melhor maneira, se você pode, se você tem um pouco de terra. Porque, em vez de uma coisa, vocês... Ultimamente, nós podemos ver que as pessoas estão abandonando o cultivo. Estão abandonando o cultivo, que é uma coisa séria. Eu aqui em Portugal, que algumas das pessoas já viram, eu tenho uma casa muito bonita. Quando eu digo Portugal, isto é me referindo aos Açores, porque não é Portugal em si. Houve uma querida irmã que disse assim, Ah, irmã, se você estiver perto de Gaia, eu gostava tanto de tomar um cafezinho com a irmã. Olha, querida, amada irmã, eu agradeço o teu convite. E era bom se eu pudesse me juntar com algumas pessoas. Mas eu não estou em Portugal, Portugal. Estou nos Açores. Os Açores são novos, maravilhosas ilhas que pertencem a Portugal. Assim como a madeira, you know. Mas só isto é nos Açores. A expansão da seca... Ah, eu estava dizendo que eu tinha aqui uma casa muito linda. Realmente, tenho graças ao Altíssimo. O nosso pai celestial tem-nos abençoado muito. O meu marido também trabalha muito. O senhor tem dado a ele um dom maravilhoso de trabalhar. E ele é um homem de trabalho. Mas, eu estou procurando vender esta casa e comprar uma casa rural. Uma casa que fique no meio do mato e que eu possa cultivar. Porque eu tenho aqui jardins. Eu posso converter estes jardins em plantação. Mas, como a minha casa fica muito alta, ela fica aqui quase no topo de uma montanha. E ela... Isto aqui, claro, não ia dar muito frutas e vegetais. Resumindo e concluindo, este eu me despindo das coisas boas que eu tenho, que eu também vou vender a minha casa nos Estados Unidos da América e procurar uma casa mais pequenina com uma lareira. Porque uma casa com uma lareira... Especialmente... Nós temos que pensar quais são as coisas que temos que fazer em caso de haver uma grande mudança. Por exemplo, nos Estados Unidos da América há lugares em que as pessoas podem fazer um furo para vir e buscar água. E tenho a certeza absoluta que também em Portugal, nos Açores, também há certas áreas que as pessoas podem ir buscar água. Água, alimentos e... Portanto, ter uma vaquinha ou uma cabra para dar leite, uma galinha para dar ovos. Há coisas muito importantes que as pessoas nos dias de hoje não querem ter, não querem ter trabalho. Dizem, ah, se for comprar uma de os ovos é mais barato. Claro que é mais barato. Não dá tanto trabalho. Mas, no entanto... Eu não sei se vocês estão ouvindo as vacas a me girar lá fora. Eu amo o campo. Eu amo o campo. E, então, eu estou dizendo o seguinte. Nós também estamos tentando... Vamos pôr a nossa casa nos Estados Unidos à venda para comprarmos uma casa mais humilde. Uma casa que tenha, claro, água. Água da casa. Não água da cidade. E que possamos construir, ou se tiver já, ainda melhor, uma lareira. Porquê? Porque vai vir tempo em que nós não podemos obter calor. A minha casa que eu tenho agora ela é aquecida com propênio. Com gás de propênio. Mas o propênio é muito caro. E nós queremos ver se nós fazermos uma lareira. E, então, se nós fizermos uma lareira é claro que nós vamos poder aquecer. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que seja onde for que vocês tiverem. Pense em todas as alternativas. Ah, eu não preciso de uma lareira porque eu moro no Brasil e onde eu moro é muito quente. Lembre-se que as temperaturas vão mudar. Onde é quente vai ficar frio. Onde é frio vai ficar quente. Etc. E, então, o que é que acontece? Acontece que as pessoas têm que pensar nas coisas agora. Eu vou ter que desligar. Alguém está chegando à minha casa agora. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Que o Altíssimo vos abençoe. E eu depois vou trazer, então, mais notícias. Como eu estava dizendo aqui, a expansão da seca deixa o oeste dos Estados Unidos lutando por água. Diz aqui que Tumbleweed flutuam ao longo do Rio Grande à medida que as barras de areia dentro das suas margens aumentam. Fimaça de incêndios florestais. Poeira, por causa dos intensos ventos da primavera, enchem o vale e a sensação de angústia está começando a pesar sobre os moradores. O que é que quer dizer com isso é o seguinte. A seca, os fogos, que estão acontecendo em todas as partes do mundo, o aumento dos fertilizantes, estes bloqueios dos caminhões. O que é que acontece, meus irmãos? Acontece que as pessoas, mais cedo ou mais tarde, não vão poder ter alimentos na sua mesa. Faça algo agora antes que esteja tarde demais. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador, dos céus e da terra. E pense o que é que você pode fazer agora. Agora. Para você obter uma casa que possa acudir as vossas necessidades. Os tempos estão mudando, as leis estão mudando e eles não querem saber se você vive numa casa, num lugar que seja muito frio e que você vai morrer durante o inverno, porque sejam de furco que as pessoas estejam morando, eles têm poder, eles têm poder para transformar o clima e onde é muito frio pode ser muito quente e onde é... É assim. O muito calor é perigoso, a pessoa morre. O muito frio também. Mas o muito calor a gente até pode mergulhar no mar ou no rio, se tiver algum rio ali ao pé. Agora, o muito frio, especialmente nos Estados Unidos da América, tem matado muitas pessoas. Meus queridos irmãos, não posso fazer vídeos grandes aqui, até porque leva muito tempo para fazer o upload, mas todos os dias vocês vão ter aí dois dedos de conversa. Talvez seja mesmo o nome que apunha. Dois dedos de conversa. Que o Artíssimo vos abençoe. Fique na paz do Criador, dos céus e da terra e repense o que é que você pode fazer porque dias muito difíceis estão aqui. Do jeito que eles estão fazendo as coisas e o que está acontecendo é nos Estados Unidos da América. No entanto, isto é uma agenda global e vai acontecer, seja onde for que você mora. Que o Artíssimo vos abençoe. Fique na paz do Criador, dos céus e da terra.